Este equipamento do fabricante Raybooster, modelo HBD-4200MP, tem como funções rádio AM e FM, leitor de CD-MP3 e incorporado na entrada auxiliar um receptor Bluetooth, entre suas características tem a frente removível, a 4 saídas de 50 watts PMPO, receptor AM FM estéreo com 30 memórias de sintonia, leitor de CD, CD-R e CD-RW, também lê formato de compactação MP3 e WMA, tem busca inteligente de pastas, número da faixa, nome da música etc, no formato MP3, equalizador de 3 curvas pré-ajustada, rock, class e pop, mecanismo anti-impacto, sistema eletrônico ESP, ajuste graves agudos, função loadness, display de cristal líquido para a função de relógio, a conexão traseira universal 32 vias tipo ISO, função lock para rádio, recepção de rádios locais e distantes, função random e repeat para introdução das músicas, o display multifunção colorido e ele tem também essa entrada auxiliar P2 frontal, aonde está conectado dentro dele a placa receptora de Bluetooth para ser emparelhada com o seu smartphone, a função que não vem de fábrica. vamos a demonstração do funcionamento sintonia para frente retrocesso da sintonia pode mandar naquele alô através do nosso whatsapp cidade 99176 auto-story, está gravando as emissoras automático ele gravou as emissoras por potência, número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, mesmo estando sem conexão com a antena interna e deixou 6 emissoras aqui na auto-memória 91 76 0701 o mês está acabando, mas os descontos da van não passa adianta franche Repetir a mesma faixa. Busca aleatória de música. Rando. Desligando o rando, ligando o rando novamente. E aqui é mais 10, menos 10. Para a busca de pasta a gente vê. São as introduções das faixas no disco. Ajusto do relógio. Ajusto do relógio. O grave. Agudo. Balanço. Right. Direito. Balanço. Left. Esquerdo. Controle dos alfantes dianteiros, mentais. O controle dos alfantes rio, traseiro. Voltando de novo a função volume. Adiantando faixa. Para baixo essa função é o muting. Cancela o volume do aparelho. Floodness. Reforço de grave e agudo com volume até metade do volume. Aqui é o seletor de funções. Rádio. CD. E entrada auxiliar. Na entrada auxiliar nós temos o Bluetooth. Feito a busca e achado o aparelho. É só aparear. Agora ele está sincronizando. Deu um sinal nos alto-falantes. Já está sincronizado para trocar música. É um recurso apenas para tocar músicas do smartphone no aparelho. Não vai atender ligações. Nem vai ser controlada as músicas através do aparelho. Só no celular. As em papieras. Só no celular. Esbrando maços. Tudo bem. Sé Leonardo. ¿ hacermecolar o aparelho? Em 직접 afear voz sobre hipsterismos. Betêmia permane, Tchau. 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 A localização da placa receptora de bluetooth dentro do aparelho. Tchau. 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 Tchau.